Bora aprender a fazer essas asinhas fakes, crocantes, empanadas, veganas. No SADEC, depois da vinheta, eu vou te mostrar o passo a passo. Então, pra quem não me conhece, o nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduada em emagrecimento e estética, sou chefe em culinária viva e crudívora há 10 anos. Porém, o vídeo de hoje é uma receitinha não crudívora, porque eu, como profissional, preciso ter essas receitinhas mais saudáveis pra poder passar pros pacientes que querem uma linha mais saudável, mas não necessariamente crudívora. E essa receita também é em parceria com essa loja de produtos maravilhosos, que é a Slow Juicer Brasil. Eles têm tanto uma linha de desidratadores, prensadores a frio, juicers, inclusive tem dois de cada. Tem dois desidratadores e tem dois juicers deles. Já tem aqui as resenhas, vou deixar nos cards pra vocês. E eles lançaram, gente, esse forno multiuso, que além de ser um forno air fryer, tem função de desidratação, descongelamento, grelhar, assar. Tem a função de fritar também, dá pra você fazer batata frita, dá pra você fazer pão, bolo, biscoito. Enfim, ele é muito bom e ainda tem a função de espetil giratório, inclusive você pode fazer churrasco. Se você for vegano, faz um churrasquinho de legumes, tá? E olha como ele é super compacto e lindo. E essa receitinha vai ser feita aqui no modo air fryer dele. Então, sem mais delongas, bora pros ingredientes. Pras nossas asguinhas, claro, a gente não vai usar frango, a gente vai usar o couve-flor. E pro nosso creminho de empanar, a gente vai usar uma farinha sem glúten, que é a farinha de grão de bico, ela é maravilhosa. Ela serve perfeitamente pra substituir a farinha de trigo. Vamos usar pimenta do reino, páprica defumada, sal, vinagre de maçã. E aqui, gente, um segredinho é usar água com gás, que ela vai deixar a nossa asguinha ainda mais crocante. E pra empanar, vou usar a farinha de linhaça misturada com um pouquinho da minha farinhazinha crude, tá? Mas você pode usar somente a farinha de linhaça ou farinha de mandioca, como você preferir. Eu acho mais saudável a farinha de linhaça e a gente ainda tem o ômega 3 aqui. Gente, inclusive, a farinha de grão de bico, ela é proteica, tá? Então a nossa receitinha aí vai ter um toquezinho maromba. E a farofinha crude que eu usei, gente, é farinha de coco, tá? Mas você pode usar farinha de mandioca, farinha panko, enfim, a farinha que você gostar pra empanar, a própria farinha de rosca. Mas como eu falei, a farinha linhaça fica muito mais nutritiva. Eu vou explicar a receita, tá? É passo a passo e depois vou mostrar ela mais de pertinho pra vocês acompanharem todo o preparo, certo? Primeiramente, o que é que a gente vai fazer? Vai cortar a couve-flor, primeiramente limpar ela, né? Lavar, higienizar direitinho. Depois tirar as folhas, tirar essa partezinha aqui, ó. Cortar e ir cortando as arvorezinhas. Não cortar muito pequenininho, porque a gente quer imitar as asinhas de frango, tá? E em seguida a gente vai fazer aqui a nossa misturinha pra empanar. A quantidade de água não é uma quantidade específica, por quê? Não pode ficar nem muito grosso e nem muito fino. Tem que ficar como se fosse uma papinha, certo? Depois que a gente mergulhar as asinhas, né, entre raspas, dentro dessa mistura, a gente vai empanar aqui na nossa farinha, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meio de tirar do forno, troquei de lugar porque a tomada era aqui, certo? E olha a crocância disso, não. Escutem. Vou misturar com esse ketchup maravilhoso que tá no material. Inclusive, vou deixar o meu link aqui com todos os meus contatos, serviços, links de e-books, cursos, e é uma delícia. E agora eu vou só montar as minhas asinhas aqui. E se você gostou dessa receita maravilhosa, não esquece de se inscrever no meu canal e no canal da Slow Juicer e me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Tik Tok, que eu posto várias outras receitas, além de dicas e meu dia a dia crudivo. Então é isso. Beijo.